Pessoal, três mentiras que te contam sobre remédio natural para dor de cabeça. O que acontece? Dor de cabeça é um problema de saúde muito comum. 15% das mulheres têm enxaqueca. Além disso, a gente sabe que isso limita, isso tira qualidade de vida. Além disso, a gente sabe que nas farmácias os remédios mais vendidos são remédios para dor. Tudo isso cria um cenário muito bom para pessoas que querem às vezes convencer você, sem evidência científica, de que o remédio natural funciona. Porque naturalmente a gente ser humano prefere, e não está errado imaginar isso, que algo que é feito natural vai ter o melhor ou menos efeitos colaterais do que algo que é sintetizado. Em vários aspectos isso funciona. Alimentos, eu falo aqui o tempo todo para vocês, cuidado com o alimento que está processado. Use alimentos naturais mais do que processado. Então isso está na cabeça da gente, embutido, que realmente o melhor cenário é você usar o que está na natureza. Mas no caso do remédio, qual o grande fator? Você, no caso, está com uma doença, com um problema ou sintoma que você quer tirar aquele sintoma. E aí você vai atrás de fontes ou de formas para aquela dor ir embora. Na grande maioria das vezes vocês procuram na internet, vocês procuram um médico, né? E o médico, profissional da saúde, ele vai basear em evidências científicas, análise para dizer qual é o melhor tratamento para você. Primeiro aspecto, dor de cabeça é um sinal, é um sintoma que o médico tem que analisar por que você está tendo ele. É o enxaqueca? É o acefaleia tensional? Que tipo de doença você tem para ter aquela dor de cabeça? Então ele vai fazer toda essa análise. Segundo aspecto, né? Ele vai, muitas vezes, pedir exame para afastar coisas mais graves, mais sérias, até que ele chegue à conclusão. A grande maioria das vezes são doenças benignas, autolimitantes, né? Que não vão dar coisas mais graves, que é a enxaqueca, que é a cefaleia tensional, que na maioria das vezes ele vai te dar um remédio sintomático para você, aquela dor sua, ir embora. Isso normalmente é a normalidade que a gente vê no cenário de pessoas que têm dor de cabeça. E aí entra o grande problema, porque a maioria das pessoas que chegam a esse ponto de ter essas dores recorrentes, ela sabe que não é nada mais grave, ela sabe que isso vai acontecer de tempo em tempo, e ela muitas vezes não quer tomar algo industrializado que tem um risco, todo remédio tem um risco, né? E aí ela vai atrás de fontes ou de informação, e aí vem o título do vídeo, né? Três mentiras que te contam de remédios naturais para dor de cabeça, e ela acaba caindo em remédio natural. E aí ela vê alguém, geralmente aqui na internet, explicando, tal remédio natural é uma maravilha, desinflama, faz isso, ele não tem grandes consequências e vai tirar sua dor e tal, e tal, e tal. A pessoa é seduzida por aquele argumento e acredita que encontrou uma fórmula mágica, uma fórmula fantástica de tirar dor sendo um remédio natural. Mas vamos lá para você entender, como o agente médico chega à conclusão que o remédio funciona ou não. Durante muito tempo foi assim, era teste, você dava o remédio e via essa doente de ir embora ou não, e dizia, ah, aquele remédio funciona. E baseado na fama do médico, na fama do profissional de saúde, né? Ou, às vezes, nem era profissional de saúde, né? Tem várias culturas que tem um profissional meio religioso que faz isso, e as pessoas acreditavam que tomava aquele chá, tomava aquele banho, tomava aquilo para dor ir embora. O tempo foi passando e as ciências médicas, ela foi separada da religião e começou a criar métodos científicos para comprovar que um remédio funciona ou não funciona. E aí surgiram os remédios para vários tipos de problemas, inclusive para dor, dor de cabeça, inclusive uma das principais causas da emergência. Só que muita gente fica com medo. Ah, é algo sintetizado, é algo que tem efeito colateral, tem bula dizendo que pode dar problema. Tudo isso é verdade, né? Remédio não é para você ficar tomando sem ter problema. Mas o outro lado da moeda, o remédio natural, na grande maioria das vezes, as pessoas tomam ele sem saber que aquilo, às vezes, não tem evidência científica a dizer que aquilo funciona. Então ela toma, dificilmente vai fazer mal a ela, isso eu digo para vocês, a maioria do chá, essas coisas que eu vejo aqui na internet não vão prejudicar, mas às vezes ela tem apenas o efeito placebo, o fato de se acreditar naquilo melhora um pouquinho a sua dor. Mas é a primeira mentira que eu mais vejo aqui, é a pessoa dizendo que está comprovando que tal chá, tal planta, tira a sua dor de cabeça. E às vezes a maioria nem cita qual estudo ele embasou para dizer aquilo. Além disso, alguns citam, é raro de acontecer, mas alguns citam estudos únicos, estudos pequenos, às vezes com métodos questionáveis, em revistas de não grande impacto, ninguém conseguiu replicar aquele resultado. Porque quando a gente fala de evidência científica, tem que ser estudos que foram testados e esses testes conseguiram ser replicados por outra pessoa. Então como é feito o método científico para você ver se o remédio de dor de cabeça funciona ou não? Tem um grupo de pessoas que tem dor de cabeça, toma aquele remédio, outro grupo toma um placebo, que é simulando o remédio, mas cessa o remédio. E compara para ver se o grupo que tomou o remédio real, remédio natural real, a dor dele melhorou mais do que o que não tomou. E normalmente tanto o observador que está analisando os dados, nem a pessoa que está tomando sabe qual dos dois ele tomou. Essa é uma das formas mais clássicas de estudos, para você ver se tem uma relação causal de melhora da dor por causa do remédio natural. Dificilmente você vai encontrar estudo de remédio natural assim. Ah, junto, mas porque a indústria não inveja. É o que eu digo. Na ciência, claro, tem infinidade de possibilidades. Pode ser por falta de investimento? Pode. Mas também pode ser porque não funciona. Então você não vai dizer que funciona porque não tem evidência que não funciona. Eu sei que é uma frase complicada, mas eu gosto muito disso. É assim, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Tudo bem, eu não posso dizer que aquela planta funciona, mas você também não pode dizer que tome aquela planta e que sua dor vai embora. Então essa é a primeira mentira, a falta de evidência científica. Segunda mentira que eu ouço muito é dizer que o remédio natural é melhor. Tudo bem, o remédio é sintetizado, tem várias substâncias, você tem que analisar aquilo, mas está tudo analisado. Os fatores de risco, o porquê acontece, efeito colateral. Tem um órgão regulatório analisando os benefícios, acompanhando no longo prazo. Então assim, tem muito estudo mostrando. Agora, do remédio natural, qual a dose, qual a quantidade, que planta foi, quanto a pessoa tomou, não tem estudos para você comprovar que aquele remédio não vai dar efeito colateral nenhum. E qualquer substância que você bota no seu corpo tem um risco de ter. Claro que a maioria desses remédios naturais, você fala, tem o histórico de pessoas usando, sem grandes evidências de que aquilo causou algum problema. Então dá uma certa segurança, mas esse sem dúvida é uma mentira que te conto, que não vai dar problema nenhum, não dá para a gente falar isso. E o terceiro aspecto, que muita gente acaba caindo, é porque a maioria desses vídeos ou histórias de remédio natural é baseada em anedotas. O que é anedota? É alguém contando um fato. Contando uma história, eu tomei isso e minha dor de cabeça foi embora. Ou um médico, ou alguém eloquente falando, tomei esse chá porque minha experiência de não sei quantos pacientes e tal. Isso é anedota. Isso é caso. Isso, na evidência científica, tem impacto muito pequeno. Não dá para dizer que é inócuo. A maioria das coisas, às vezes, são descobertas na ciência dessa maneira. Ver alguém com a experiência com aquilo, viu que aquilo funciona, testa em grupos maiores, viu que aquilo funciona, comprova cientificamente e aquilo começa a ser usado. Então este outro problema é muito frequente. Você ouve alguém eloquente falando, ele dá mil explicações, remédio natural, agir desse jeito no cérebro, desinflama, faz isso. Usam muitos esse termo, desinflama, vai embora, muda o vaso, muda isso. Mas cadê a comprovação de que aquilo acontece? Isso são explicações fisiopatológicas. A gente, médico, conhece o termo técnico, alguém que vai fazer vídeo para você conhece e meio que se seduz com esse termo técnico para comprovar que aquilo funciona. Explicar como uma coisa funciona não é explicação condizente no método científico para a gente dizer que realmente aquilo funciona. Você tem que comprovar na prática que aquilo funciona. Na história está cheio de coisas que a gente achava que funcionava por mil explicações, mas quando foi fazer na prática aquilo caiu por terra e não funcionou. Espero que tenha ajudado.